Bom dia, plantinhas! Música 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 Pessoal, bom dia! Hoje é domingo e domingo é sempre mais preguiçoso, né? Aí eu acabei de tomar café, vocês viram aí, aí agora eu vou tonalizar meu cabelo, e hoje eu vou almoçar fora e vou levar vocês comigo, tá bom? Agora eu vou lá tonalizar os meus cachinhos. Pessoal, eu tonalizo com color tuche, o número 4 é castanho médio, e como eu tenho pouco cabelo, eu tonalizo em casa mesmo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra passo a passo como que eu tonalizo em casa, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Pra vocês conferirem, meninas e meninos também, né? Bom dia, agora sim bom dia, né gente, que eu apareci. São 11h30 agora e eu tô saindo pra almoçar fora. Eu comprei, gente, um frango caipira, eu amo frango caipira. É outro sabor, né gente? Aí eu tô indo lá pra dona Luzia agora, que ela tá fazendo frango lá caipira pra gente almoçar, e eu tô indo pra lá e vou levar vocês, tá? Então a gente vai passar essa manhã juntos aqui. Eu tonalizei meu cabelo, agora eu tô indo pra lá. Aí eu filmo lá o almoço, o franguinho pra vocês verem. Pena que vocês vão poder participar desse almoço, né gente? Mas eu vou comer pra vocês, tá bom? Então daqui a pouco eu volto lá na casa da dona Luzia. Bom dia, dona Luzia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A dona Luzia vai falar pra gente, gente, como que ela tempera o frango caipira. Porque ontem eu não pude vir aqui, ela vai falar pra vocês. Como que a senhora faz, dona Luzia, pra temperar o frango caipira? O frango caipira, ele é temperado com alho socado, uns três dentes de alho, bem socadinho. Depois coloca um pouquinho de sal. Aí depois do frango picado, a gente joga aquele tempero ali, viu? E um outro tempero, como é que chama? O manjericão. Ah, o manjericão, pica ele ou soca ele no pilhão. Aham. Coloca ali também no tempero. Aí depois, no outro dia, é só colocar a panela no fogo, colocar o óleo. E deixar ele, joga ele ali na panela e deixa ele corar. Depois, decoradinho, a gente retira a gordura e coloca, cobre ele de água, água, coloca água até cobrir ele toda. Ah, tá. E na panela. Pra cozinhar, né? Pra cozinhar. Aham. Então, depois dele cozido, é só cobrir. E aí a gente come. A gente come com a gordura, com a farofinha. Ó, Dom Luzi, aí a senhora gosta de deixar de um dia pro outro, né? Um dia pro outro. Toda a cama aqui em casa, a noite eu tempero. E deixa pra outro dia. Pega mais sabor, né? Pega muito mais sabor, fica mais saboroso. Fica muito bom. Isso mesmo. Obrigada, tá, Dom Luzi? Por nada. De ter falado aí pra gente, como que a senhora faz o franguinho. Daqui a pouco nós vamos comer. Com certeza. Daqui a pouco nós vamos saborear. Saborear, né, Dom Luzi? Beijo, obrigada, tá? Por nada. Você quer falar alguma coisa pros meninos? Ou mais sempre as ordens. Ah, meu Deus, ela é um doce, né? É, ela é um doce. Ela abençoe, meu Deus. Beijo, Dom. Que Deus abençoe ela. É começar tudo, Dom Luzi. Não, não. Ai, Dom Luzi. Tchau. Fica com Deus. Amém, Dom Luzi. Cheguei, gente. Voltei pra casinha. A pessoa vai almoçar e leva uma amitinha. Vocês também fazem isso, gente? Acho que todo mundo faz, né? Traz uma mamitinha pra comer depois em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês dois quadros que eu comprei pro cantinho verde. Que eu vou colocar ali. Só vou guardar essa comida aqui. Tirar dessa... Essa cola. Desse pão de prato. Vou guardar aqui e volto pra mostrar os quadros. Pessoal, eu tava falando dos quadros, né? Que eu vou colocar ali no cantinho verde. Primeiro, eu tinha comprado esse quadro aqui. Até eu mandei só a frase. E aí o Robson montou pra mim, sabe? Bem-vindo à selva. Mas eu achei que ficou estranho. Só um. Aí eu pedi pra ele fazer esse outro aqui, ó. Jardim Urbano. Então, eu vou colocar ali, ó. Gente, aquela bolsa ali, ó. É... A Dona Luzia lavou pra mim edredom, sabe? Aí eu... Tá ali ainda, eu tenho que colocar no guarda-roupa. E eu vou colocar esses dois quadros aqui do lado, ó. No jardim. Então, agora eu já coloquei essa fita, ó. É a fita da 3M. Se vocês forem comprar, se vocês quiserem fixar alguma coisa na parede, compra essa verdinha aqui, ó, da 3M. Tá? Tem uma mais larga e tem a mais fina. Eu gosto da mais larga, sabe? Pra quadros. Só que não tinha. Aí eu comprei dessa estreitinha mesmo, ó. Agora focou, tá vendo? Da 3M. E aí eu coloco aqui atrás. Só que tem que esperar 20 minutos. Ó, eu coloco assim. Não precisa colocar todinha assim. E aí tem que esperar 20 minutos com ela aqui, pra ela fixar na madeira, né? Aí depois a gente tira aqui, ó, esse... Esse plástico verdinho e fica só na cola. Ó. Pra quem não quer furar a parede aí, gente. Nossa, essa fita é ótima. Depois que eu descobri tudo aqui em casa agora, eu uso essa fita da 3M. Aqui agora, gente, a gente puxa essa película verde, ó. E é essa parte aqui que cola na parede. Agora eu vou fazer isso com todos. E aí a gente volta pra colar lá na parede, tá? E ficou assim, gente. Eu fechei a persiana, ó. Mesmo assim, tá dando reflexo. Deixa eu passar pro lado de cá. Aí, gente, olha. Ai, eu achei que ficou muito lindo. Completou agora o meu cantinho. Olha. O que que vocês acharam? Aqui não mudou nada, não. Aqui continua a mesma coisa. Somente os quadros que estavam faltando e completaram aqui meu cantinho. Ó. Amei. Amei, amei, amei. E vocês? E aí, pessoal? Eu vou terminando o vlog por aqui. Sabe por quê? Porque eu vou editar agora esse vídeo. E eu quero colocar hoje, domingo, no canal pra vocês assistirem. Pra ficar, assim, um vídeo bem atual, né? Bem, assim, ao vivo. Gente, eu quero agradecer por vocês terem passado aqui essa manhã de domingo, um pedacinho da tarde. Espero que vocês tenham gostado de lá visitar a Domuzia. Realmente, ela é um doce. Ela é um amor de pessoa, como eu falo, né? E eu falei com ela que eu quero trazer ela no canal pra ela ensinar mais receitas pra gente. Porque ela cozinha muito bem. A comida dela é muito saborosa, né? Obrigada, tá, Domuzia? Por ter participado aí do vídeo comigo. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Tá bom? Pra mais pessoas conhecerem o nosso cantinho Cândido Oliveira. E nós estamos no Cândido há 30 dias. Amanhã, a gente se vê novamente. Combinado? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima semana.